E aí pessoal, essa é a escola Maria da Conceição de Deus e a EMEI Cavalinho de Pau do Sertão de Camburi. Por aqui as obras já começaram e a Prefeitura vem realizando diversas adequações para melhorar ainda mais o ambiente escolar das nossas crianças. A cozinha da escola também será ampliada e ganhará um novo espaço para armazenamento dos alimentos. Este espaço será construída e coberta uma nova quadra para a escola. Ainda tem muito mais a se fazer. A quadra da escola será coberta, uma nova sala de apoio pedagógico será construída e os telhados das salas de aula também serão trocados. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!